Qual desenho marcou sua infância? Phineas e Phineas Qual desenho marcou sua infância? Scooby-Doo Qual desenho marcou sua infância? Pica-Pau Qual desenho marcou sua infância? Tom e Jerry Qual desenho marcou sua infância? Nenhum moça Como assim? Em casa nunca teve uma televisão Qual desenho marcou sua infância? Deixe aí nos comentários Atenção Atenção Obrigado.